Seus Olhos E aos poucos não sei resistir De mãos atadas, sem saber seguir Desse destino quero fugir Sertando a minha porta, sei que te perdi Mas eu só quero Lalalalalala Seu corpo me assombra e satisfaz Me dá essa noite pra me despedir Você pede pra eu pensar E nosso fim irá rimar Minha alma se despe, pertence a ti E de novo eu quero Cada palavra que dizias parecia um segredo que confidenciavas Mas logo descobri que foram repetidas a todos que vieram antes e depois de mim E ainda assim te procurei Nós, nós, me sinto debaixo d'água Num êxtase dilacerante que consome toda a vida que me resta Mas sente por que respirar Enquanto meus pulmões aguentarem, vou ser seu Enquanto meu coração desidratado bater, vou ser seu Enquanto doer, eu vou ser seu La 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 la... La 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 la... La la la... Lala 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 A CIDADE NO BRASIL